Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo da série de Minecraft Eu tô percebendo que vocês tão gostando muito galera Até em vídeos que não são de Minecraft, vocês vão lá e comentam que querem a série de Minecraft Então pelo visto vocês tão gostando bastante e eu também tô gostando muito, entendeu? Inclusive eu progredi um pouquinho na nossa casa Porque eu não quero ficar aqui com vocês só construindo na parte de construção com vocês Porque eu acho que vocês não vão gostar Inclusive comentei nos comentários se vocês gostariam de ver eu construindo as coisas Porque eu acharia muito chato, porque é uma parte mais chata a parte de construir Eu gosto de aventura, eu gosto de mostrar pra vocês e jogar com vocês e me divertir com vocês Mostrando as partes mais legais do jogo e não o vídeo inteiro só construindo Porque senão eu não ia conseguir fazer um vídeo muito grandinho pra vocês e o vídeo ia ficar só construindo Enfim, comenta aí embaixo o que vocês acham, tá? Beleza galera, entrei aqui no meu mapa, tá chovendo, isso é um problema Eu não queria que tivesse chovendo não, porque deixa o mapa um pouco lagado né Mas enfim, não tem problema Olha só o que eu fiz aqui no meu mapa galera Eu simplesmente completei aqui ó, que era tudo areia, vocês lembram como que era? Eu peguei toda a terra que eu tinha, que eu consegui essa terra toda Nivelando essa ilha mesmo Se eu não me engano, eu nivelei umas 3 ou 4 camadas dessa ilha Ela era bem mais alta, eu capei ela toda por cima, peguei toda aquela areia, toda aquela terra Inclusive muita da areia eu joguei fora, joguei no mar ali, porque tava ocupando muito espaço Mas a terra eu fiquei justamente pra eu poder fazer isso depois E eu fiz, olha só galera, eu simplesmente nivelei todo esse lugar aqui do lado da nossa casa Só que eu não tinha terra o suficiente pra nivelar do outro lado também Então meio que eu fiz só até esse limite aqui E pra lá a gente ainda pode fazer outras coisas tá Eu pus essa cerca aqui também ó Pra caso os bichos nasçam do lado de lá, não consigam entrar aqui dentro e me matar Coloquei essas árvores, galera, essas árvores sabe como é que eu fiz? Eu coloquei aqui dois blocos de terra em pé e plantei uma árvore aqui Porque um de vocês me ensinou lá nos comentários, inclusive eu só não lembro o nome Mas muito obrigado pra quem me ensinou a plantar essas árvores grandes tá Vocês me ajudaram bastante, eu consegui fazer árvores gigantes Claro que eu não pude escolher muito como que ela seria formada Mas eu gostei desse formato, olha só Ficou bonitinha aqui a árvore na frente da nossa casa, não ficou? Inclusive galera, vocês devem ter percebido esse buraco aqui no chão, né? Esse buraco galera, é muito legal E não foi difícil de fazer não Era só fazer um buraco no chão, basicamente Até uma picareta de madeira eu conseguiria fazer isso aqui, tá galera? Não demorou não Olha só, olha só Tá uma saída pro mar Temos agora um porto Só que tenho que fechar isso aqui de pedra ainda Não acabei de fazer, de finalizar Ai meu Deus do céu Beleza! Agora nosso porto está completo Olha isso galera, nosso porto tá completo Tem aqui alguns barquinhos, né? Esse aqui eu já usei pra sair Porque toda hora eu tenho que ficar indo lá coletando madeira Porque as minhas árvores aqui eu não vou quebrar E aquelas que eu tinha plantado já tinham acabado as madeiras que elas tinham me providenciado Então, tanto que esse barquinho aqui ele tá virado pra lá Só que esse barquinho aqui ele tá virado pra lá Porque eu já cheguei dele aqui, já estacionei ele aqui ó Fiz uma manobra de drift e estacionei meu carrinho aqui Carrinho não, né? Barquinho Enfim galera, ó, vamos lá O que que eu... Meu Deus do céu Já tem um zumbi aqui Tem um mini hook Ele não parece um mini hook galera? Olha só, tudo verde Mini hook! Sai, mini hook! Sai, sai, sai daqui mini hook É porque ali galera, eu não coloquei luz ainda, tá vendo? Então, infelizmente ainda vai nascer mobs ali Mas tudo bem Podia parar de chover, né? Galera, vocês conhecem algum jeito de fazer parar de chover? Podia tanto ter um jeito de parar de chover? Sei lá, uma dança da chuva Que eu ficava em volta de uma fogueira Dançava a dança da chuva E aí parava de chover É, é isso que eu queria Mas pelo visto, infelizmente, não vai dar pra fazer isso, né? Então vamos ter que esperar a chuva parar sozinha Olha, quando eu venho debaixo da árvore Ah tá, é porque eu tô debaixo da árvore Aí não chove aqui Olha que legal galera, a chuva Chovendo, não chovendo Molhando, secando Molhando, secando Enfim, enfim Desculpa galera, desculpa Eu não tenho muita maturidade Vamos dormir? Às vezes a chuva passa quando a gente dorme, né? Dormimos Uai Pelo visto, a chuva parou mesmo, galera Ihihihi Bom demais Mini, mini hook, mini hook, mini hook Mini hook, mini hook É galera, eu fiz aqui ó Um caminho que leva pra cá Com umas portinhas, tá? Pra eu poder passar e fazer algumas coisas lá também Então vou deixar elas fechadas Pra cá também tem um caminho A gente pode fazer outras coisas aqui Inclusive galera, me deixem aí nos comentários Eu leio tudo, tá gente? Eu leio todos os comentários Só que vocês podem ficar tranquilos Que eu leio tudo Inclusive muita gente tava falando Que eu fiz essa casa aqui no Criativo Gente, é o seguinte Isso aqui não é uma casa difícil de fazer não, tá gente? Isso aqui é casa, foi muito fácil Era só pegar madeira Que que é isso aqui? Por que que tem uma aranha dentro da minha casa? É se bem que dentro da casa da gente De vez em quando a gente acha umas aranhas, né? Sabe quando você olha pra sua parede E no canto dela de vez em quando Tem uma teia de aranha E aí tem uma aranha lá À espreita de um mosquito É exatamente o que eu achei aqui agora Olha só, tem uma aranha no canto da minha casa Mas essa aqui eu consigo tirar daqui Beleza Eu quero essa teia Peguei essa teia Que eu posso fazer um arco e flecha depois Enfim, galera Como eu estava dizendo Muita gente disse que eu fiz essa casa no Criativo Galera, sinceramente Se eu tivesse feito essa casa no Criativo Eu tinha colocado muito mais coisa nela Eu tinha feito do jeito que eu queria mesmo, entendeu? Eu tinha feito um elevador aqui Que eu quero fazer ainda Que eu vi num vídeo de outro youtuber Ficou muito legal Mas não, eu tive que fazer uma escada Mas enfim, não foi difícil de fazer, entendeu? Foi trabalhoso Mas não foi difícil não Foi até de boa, entendeu? E eu gostei bastante do resultado Vocês gostaram também pelo visto, né? Ficou muito legal a nossa casa da ilha Olha só Eu consigo ter visão exatamente do oceano inteiro E do esse vídeo coreste também ali Eu achei incrível isso Mas esse não é o foco do vídeo, tá, galera? O foco do vídeo não é mais a casa A casa foi antes Dessa vez, a gente vai sair com uma aventura O que que acontece? Desde quando eu comecei essa série Eu só andei e procurei essa ilha Eu comecei, peguei alguns minerais ali Uma pedra, um ferrozinho, tal, tal, tal E depois achei essa ilha E fiz essa casa Só que eu ainda não sei o que temos em volta Eu só sei que tem um portal pra lá, ó Porque eu fui lá pegar madeira E eu até mostrei pra vocês Inclusive o portal que tem naquela ilha de lá, ó Tá vendo? Aquela ilha de lá tem um portal pro neve Incompleto Vocês me falaram que isso é da nova atualização do Minecraft E eu achei incrível E vocês falaram também que é raro de encontrar Então eu dei muita sorte, entendeu? Porque eu já encontrei de primeira Mas tudo bem, não tem problema Dessa vez a gente já foi pra lá Eu quero ir agora pra lá E ver o que temos pra aquele lado do oceano Então vamos nos aventurar Pra isso a gente tem que se preparar, entendeu? Tô com pouca comida E com algumas coisas aqui que não prestam Olha, eu ganhei um arco Deve ser de algum esqueleto que eu matei Enquanto eu estava fazendo o meu porto Só que ele veio sem durabilidade nenhuma, né? Não adianta nada Vamos pegar aqui algumas coisas Eu tenho algumas coisas aqui que eu posso pegar Maçã e comida Eu posso levar uma maçã Outra coisa que eu posso levar Nada Não tem mais nada aqui Inclusive, galera Eu tô com muita saudade do nosso lobo Nosso lobo, infelizmente, ele foi atacado E a gente perdeu ele Quando eu achar um lobo novo Eu vou usar osso Inclusive eu vou levar sete ossos Porque se a gente achar um cachorro novo A gente pega ele pra gente, entendeu? Traz ele aqui pra casa Beleza, é madeira Deixa eu levar madeira também Porque vai ser útil E beleza, galera Estamos totalmente prontos pra nossa aventura A gente não pode se perder, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um print aqui Da nossa coordenada Pra gente ter essa coordenada marcada, entendeu? Pra gente sempre poder voltar pra casa se a gente precisar Então vamos pegar aqui o barco E vamos para a nossa aventura Casa na ilha Até logo Voltarei com coisas novas Se eu encontrar Uma coisa que eu queria muito encontrar, galera Era uma jungle Eu acho que é assim que fala, né? É tipo selva Eu não sei se é assim que fala Mas dizem que tem ursos pandas Numa jungle, não é? Que eles comem bambu e tudo mais Eu não sei se tá certa essa informação Me corrigir se eu estiver errado Mas eu queria muito achar um panda, galera Sério mesmo Só que eu não faço ideia onde que eu vou achar um panda Olha, tem uma outra ilha aqui, ó Só que essa aqui é bem maior, né? Essa aqui pra nivelar ela seria muito mais difícil Olha, polvos Polvinhos Lulas, na verdade, né? Não são polvos Enfim, vamos continuar nossa aventura Aqui tem mais recife de corais, galera Olha só que legal Olha ali, galera Mais... Meu Deus Tem alguma coisa dentro da água, galera Olha só Parece uma casinha Olha isso, galera Uma casinha dentro da água Aqui também tem Olha isso Que legal Galera, me falem aí o que é isso também Eu não faço a menor ideia Será que tem alguma coisa aqui dentro? Podia ter, né? Tipo assim Um tesouro perdido Largado por piratas Ai, meu Deus Eu tô... Eu tô ficando... Eu tô ficando sem ar Ai, eu fiquei sem ar Pronto, tô respirando Tinha uma outra casinha Olha só, tem uma casinha aqui também Olha isso, galera Que legal Mentira Galera, tem um baú aqui Tem um baú aqui, galera O que que tem nesse baú? Mapa do tesouro Meu Deus Um pouco disso E isso também eu vou pegar Meu Deus Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Ah, respirei Respirei Meu Deus, galera Eu encontrei um mapa do tesouro Um mapa do tesouro E eu tô perto É em alguma ilha aqui perto, galera Ai, meu Deus do céu Deve ser pra lá Tá, tá Eu não vou nesse mapa do tesouro ainda Porque eu não sei se eu vou encontrar perigos Entendeu? Gente, me conta aí Eu devo ir nesse mapa do tesouro? Vocês acham que vale a pena? Eu tô com um pouco de medo Mas tudo bem Vamos nessa outra casinha aqui, ó Às vezes tem outro tesouro Vamos entrar aqui Deixa eu quebrar isso aqui Eu não sei o que que é isso Eu quero entrar Eu quero entrar Tem algum outro baú? Tem outro baú Meu Deus, deixa eu respirar primeiro Deixa eu respirar Respirei Vamos voltar pra lá Vamos voltar pra lá Vamos voltar pra lá Ai, meu Deus Baú, baú, baú Tem uma vara de pesca Com sorte no mar Beleza Pouco de carvão Volta pra cima Volta pra cima Volta pra cima Voltei Voltei pra cima Beleza, galera Eu encontrei uma vara de pesca Isso é legal Sorte no mar Eu não sei o que que significa, né? Me conta aí, galera Isso é um encantamento Pelo que eu sei Só que eu não sei o que que esse encantamento dá Então me conta aí também Me ajuda nessa paradinha aí também Que eu quero saber o que que é Entendeu? Tem alguma outra casinha? Tem ali, ó Bem ali, galera Uma outra casinha aqui E tem um baú ali Meu Deus Já temos outro baú Três baús, galera Num episódio só Meu Deus Eu tô de cara Ver se tem sorte no mar Um É, esse baú não foi muito útil, não Ai, meu Deus Volta, 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 volta Ah! Tá, galera Eu tenho que me acostumar Que eu esqueço Que eu tenho que respirar Então, enfim Vamos voltar pra lá Encontramos bastante coisa nesses baús Mas, pelo visto, não tem mais nada, né? Então, vamos continuar a nossa aventura, galera Eu não vou ainda nesse, nesse, nesse tesouro, entendeu? Nesse baú do tesouro Porque eu não sei que perigos que eu posso encontrar lá Vamos focar no que a gente tinha que fazer desde o início Que é nos aventurar Vemos ali que tem uma outra ilha Essa ilha já tá totalmente nivelada Achei até legal Temos ilha ali também Mais Lula Oi, Lula Tudo bem? Nossa, ela tem uma boca embaixo dela Meu Deus Ela saiu correndo Volta aqui Volta aqui Pronto Desculpa Desculpa, Lula Desculpa Me desculpe Vamos continuar Que isso, galera? Não é possível que a gente não vai achar mais nada aqui nesse marzão grandão Espera aí O que que é aquilo? Parece uma construção de madeira naquela ilha O que que é aquilo, galera? Vamos lá olhar Galera Não tô acreditando Eu não tô acreditando, galera Isso é o que eu tô pensando? Isso é um navio? Meu Deus Encontramos um navio, galera Encontramos um navio Espera Deixa eu quebrar essas areias todas que tem nesse navio Porque eu quero ver o que que tem nesse navio Não tem nada Sério que esse navio não tem nada? Ah, galera Esse navio não tem nada Mas olha que legal, velho É um navio Caraca Eu nunca tinha visto um navio de perto No Minecraft Caraca Deixa eu subir aqui Aqui é onde ele velejava, olha Eu sou o marinheiro, papai Enfim Tá ficando de noite Eu tô com medo de aparecer bicho Mas tudo bem Vamos ver aqui Olha Tem uma entrada aqui embaixo Aqui deve ser a sala do marinheiro, ó Eu sou o marinheiro, papai Na verdade é aqui que ele devia ficar pra dirigir Não, na verdade aqui não tem espaço pra nada, né? Que legal, galera Galera Vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Se vocês estão conseguindo enxergar uma coisa aqui dentro Comenta aí Comenta aí embaixo o momento em que vocês conseguiram enxergar O que eu estou enxergando embaixo dessa água Eu estou vendo um baú Meu Deus O que será que tem nesse baú? Tá, vamos ver o que tem nesse baú Meu Deus Eu tô rico Eu tô rico, galera Meu Deus Tem ferro, ouro e... O que é isso aqui? Esmeralda E isso aqui? Pepita de ferro Não sei pra que que serve pepita de berro Mas... Meu Deus Galera Eu vou pegar isso tudo aqui pra mim É tudo meu agora Meu Deus Será que tem outro baú aqui, não? Ai, não consigo ver nada debaixo dessa água Caraca, galera Olha aqui, galera Outro baú escondido O que que tem nesse? Outro mapa do tesouro Meu Deus, galera Essa aventura que a gente tá fazendo Tá valendo totalmente a pena, galera Olha isso Papel Eu vou pegar pra mim E pena Eu não sei pra que que serve essa pena Esse papel não Mas eu vou pegar pra mim Galera Será que tem mais algum baú dentro desse negócio? Pera Agora eu quero quebrar toda essa terra Eu quero ver o que que tem dentro desse barco Olha isso, galera Tem alguma coisa aqui debaixo Tem alguma coisa aqui debaixo O que que é isso que tem aqui debaixo? Olha só Se tem esse negócio aqui É porque tem alguma coisa aqui debaixo, galera E eu vou achar Meu Deus Meu Deus Uma aranha Uma aranha Sai Sai Matei Ai meu Deus Galera, quase que eu morri Pera O que que é aquilo? Meu Deus Galera São várias descobertas Num episódio só Meu Deus Aquilo parece um templo dentro do mar Caraca, galera Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Calma Deixa eu recuperar minha vida Esse é um outro mapa do tesouro Vamos ver o que que tem nesse mapa do tesouro É um tesouro aqui do lado É um tesouro que tem aqui do lado, galera Meu Deus Eu terei que mergulhar Tá Eu não vou olhar isso agora Calma Eu quero muito ver se tem mais algum baú Dentro desse navio naufragado aqui, galera É um navio totalmente abandonado Que eu encontrei, entendeu? Eu não sei se é normal encontrar isso no Minecraft Mas eu encontrei E eu tô muito feliz por isso, galera Tá Pode ser que tenha alguma outra sala por aqui Olha só Tem várias coisas aqui, ó Achei Achei outro baú, galera Outro baú Temos uma calça Mas a minha é de ouro Eu não quero tirar minha calça de ouro Temos cenoura Temos mais carvão Temos mais trigo Óvora E batata venenosa Eu não vou pegar batata venenosa Eu não quero batata venenosa Deixa a batata venenosa aí Será que tem mais alguma baú aqui, galera? Não é possível Galera, que tanto de coisa Eu tô sem palavras Meu Deus Tem um zumbi aqui Sai daqui Sai, sai, sai Eu tenho que levantar Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Tá, tá Eu acho que eu tô protegido aqui Meu Deus, galera Cadê ele? Vem cá, vem cá, vem cá Vem Ah, 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 ah Meu Deus, ele é muito forte Aí, foi Beleza, galera Beleza, eu vou voltar pra terra firme Vou voltar pra terra firme Voltei pra terra firme Tá, galera Eu tô um pouco assustado Com tudo que eu encontrei nesse episódio Entendeu? Vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra casa E guardar tudo que a gente tem Porque não cabe mais nada No meu inventário Se eu não me engano Nossa casa tá pra cá Não é? É, mais ou menos pra cá Eu vou voltar pra casa então, galera Vou guardar tudo Entendeu? Vou finalizar esse episódio por aqui Porque já tem muito tempo De vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Nós encontramos dois mapas do tesouro Que vão nos levar a baús incríveis de tesouro Eu imagino, né? Porque se é baú do tesouro Deve ter muita coisa legal Mas a gente encontrou um navio abandonado Com vários tesouros dentro também Então assim Eu tô de cara, galera Sério Eu tô muito de cara Deixa o like Por esse navio abandonado que a gente achou E por aquele templo escondido Que a gente achou dentro do oceano Eu não sei o que é aquilo Sinceramente Comenta aí se você já conhece Se é alguma coisa que já existe no Minecraft Me ajuda bastante Se você viu alguma coisa que eu deixei passar Comenta também Pra você me ajudar nisso Então é isso, galera Muito obrigado E... Meu Deus Eu já tô louco pra ir naquele baú do tesouro Tchau Tchau